O treino é aberto Então eu acho que é só para evitar que é natural Todo mundo Por mais que a gente já se conhece A gente sabe como o Vasco joga O Vasco sabe como a gente joga A gente conhece os jogadores Sempre tem coisas que podem ser mudadas E cobrança de pênalti é uma coisa específica Então para o goleiro é sempre importante